Você sabe o que é mediação empresarial? Para falar mais sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no Taruba Cidade a mediadora de conflitos, Graciele Weber. Gracie, bom dia, bem-vinda novamente aqui ao programa. Bom dia, Elisa. É um prazer estar aqui de volta. Até a primeira vez que a Graciele esteve aqui, a gente falou sobre a mediação de conflitos. Vamos dar uma resumida para quem não viu naquele dia a entrevista? Como que a mediação de conflitos pode ajudar as pessoas? Quais são os casos que podem ser mediados? Isso. A mediação de conflitos é um método consensual de resolução de conflitos, onde o mediador vai aplicar técnicas para facilitar a comunicação e o entendimento entre as partes. É importante salientar que quem toma as decisões são as próprias partes. E é isso que faz com que o método seja altamente eficaz, porque nós estamos acostumados a ter um terceiro, um juiz decidindo sobre as controvérsias. Porém, hoje em dia está cada vez mais essa questão consensual, as pessoas estão procurando cada vez mais e a gente está divulgando a cultura da paz. E é mais rápido, mais acessível, mais tranquilo para todo mundo. E essa mediação de conflitos também pode ser feita dentro do âmbito empresarial. Fala mais sobre isso. Isso. A mediação é indicada para relações que têm uma relação continuada. E isso acontece dentro das empresas. Nós costumamos dizer que a maioria das pessoas está mais no trabalho do que em casa. Convive mais com as pessoas do trabalho do que com a própria família. Então, é muito bom as pessoas terem um bom relacionamento. Essa coletividade que tem ali na empresa, a sintonia entre as pessoas é essencial para o bom resultado da empresa. Então, uma boa gestão de conflitos dentro da empresa é muito necessária nessa área. Graciele, dá para citar algum exemplo, só para quem está nos acompanhando, entender melhor quais casos podem ser resolvidos dentro de empresas que podem ser mediados? Existem vários casos, desde até conflitos entre funcionários, até conflitos entre sócios, entre as empresas. Também a questão comercial, por exemplo, entre a empresa e o seu fornecedor, que também existe muitos conflitos. Então, é uma área bem abrangente, mesmo dentro da questão empresarial. A gente pode falar que a mediação é o método mais adequado para a solução de conflitos empresariais. Isso. Além dessas questões que eu falei, a mediação é um método rápido e eficaz, além de ter baixo custo. Então, a gente sabe que o tempo e o dinheiro é essencial para as empresas. Então, é muito necessário essa questão da mediação dentro das empresas. É bem indicado. Graciele, como fica fora do âmbito judicial, extrajudicial? Uma mediação de conflito que não vai precisar levar à justiça, à decisão de um juiz. Então, as pessoas, às vezes, ficam preocupadas em relação ao resultado dessa mediação. Ele tem valor jurídico? Tem valor jurídico, né? As pessoas podem pensar assim, ah, mas como está fora do judiciário, aí não tem segurança jurídica. Mas tem sim, isso inclusive está na lei de mediação, né? A lei 13.140, ela dispõe também que a questão extrajudicial, o acordo aí formado pela mediação extrajudicial tem validade jurídica, sim. Ele tem força de um título executivo, né? Então, para quem não sabe o que é um título executivo, é um documento que dá segurança jurídica. Então, se uma das partes não cumprir o acordo, a outra pessoa pode entrar com o processo direto de execução. Porém, isso é um pouco mais difícil na mediação, porque como eu salientei anteriormente, né? Quem toma as decisões são as próprias partes. Então, a mediação, ela tem um alto índice de eficácia, chegando aí superior a 80%. É, até dá para destacar aqui, como a Graciela já teve aqui outra vez, né? Eu estou entendendo melhor o assunto, que acho ótimo. É tão bom trazer conhecimento por aqui, né, gente? A mediação de conflito, se você vai para o âmbito judicial, você vai depender da decisão de um juiz. Mas, essa decisão baseada no processo pode, muitas vezes, não ser equilibrada para as duas partes, digamos assim. Às vezes, pode favorecer mais uma parte que outra. Quando você busca pela mediação de conflito, vai haver esse consenso entre as duas partes. O mediador vai levar esse consenso, né? Está aí a outra, como é que fala? A outra cereja do bolo da mediação de conflitos, porque é maravilhoso as duas partes, né? Estarem em equilíbrio aí na resolução daquele conflito, que é muito importante, né, Graciela? Isso. Até mesmo as pessoas, por exemplo, o autor do processo, digamos assim, às vezes, ele tem a decisão parcialmente provida. Então, às vezes, não é nem aquilo que ele imaginava que ele iria querer mesmo, né? Que ele iria ganhar, né? Exato. E nós falamos, então, que o processo judicial, ele tem um modelo perde-ganha, né? Existe alguma parte que vai perder, né? De acordo com as provas que estão ali no processo. E a mediação, ela tem um modelo ganha-ganha. Então, na mediação, as partes, elas vão ser ouvidas, elas vão ter os seus interesses atendidos, né? Então, é por isso que é altamente eficaz, né? E é o futuro do judiciário. Quem são os mediadores? Quem pode ser um mediador? Então, existe os mediadores judiciais, né? Que é a mediação que está dentro do fórum, até o pessoal está mais acostumado, né? A audiência de conciliação e mediação, né? Que falam, né? Para ser mediador judicial, então, a pessoa precisa estar formada pelo menos dois anos em um curso de instituição superior reconhecida pelo MEC e ter capacitação na área de mediação de conflitos, né? Já na área extrajudicial, que é a área onde eu me encaixo, o mediador, ele precisa, então, somente ter a confiança das partes para realizar o procedimento e, obviamente, ter a capacitação, então, para realizar a mediação. Que bacana. Vamos abrir aqui o Instagram da Graciele, para você de casa que ficou interessado, mesmo que você não tenha empresa, que é mediação, a Graciele faz mediação não só no âmbito empresarial, tá, gente? Geral aí. Olha aí, quantos conteúdos para você acessar aí é arroba Graciele Weber, Weber com W, tá? Então, tem várias dicas aí para prevenção e resolução de conflitos, acordos extrajudiciais, né? Menos custos para você aí, menos tempo, menos estresse, né, do que um processo judicial. E vou passar aqui o contato, tá, Graciele? Vou passar até o contato, se alguém tiver dúvidas, daí manda mensagem para você aí. 99921-0997, 99921-0997. Inclusive, aí, olha lá, tô eu lá na tua rede social, Graciele. Lá tem uma entrevista que a gente fez com a Graciele aqui, a primeira vez, que ela fala, né, todos os detalhes de como é feita a mediação de conflito. Até para a gente fechar, Graciele, qual que é esse passo a passo? A pessoa te procura, são quantas reuniões ali para resolver tudo? Isso, as partes, elas podem vir em conjunto, né, procurar a mediação e aí a gente inicia o procedimento ou pode vir uma das partes e, posteriormente, eu faço o convite para a outra parte, né? Geralmente, Elisa, é o que acontece, porque quando as partes estão em conflito, o que não está acontecendo, né, é a comunicação, né? Então, é um pouco mais complicado, mas isso não tem problema, né? Nós somos treinados, inclusive, para isso, para fazer o convite para a outra parte, a outra parte aceitando, então, nós iniciamos o procedimento de mediação. Primeiramente, então, eu faço uma sessão que nós chamamos de pré-mediação, que é somente com uma das partes, depois somente com a outra e, posteriormente, então, a sessão conjunta. Aí, quantas forem necessárias, dependendo da escalada do conflito, né? Porém, a mediação, ela pode ser resolvida em dias, semanas ou até meses, né? Vai depender do caso, né? Isso, exatamente. Do conflito a ser mediado ali. Bom, a Graciela já virou nossa fonte aqui no programa, então, ela vai voltar mais vezes para a gente ampliar esse assunto aí da mediação de conflito, que é uma saída muito legal aí para todo mundo que precisa. Obrigada por hoje, Graciela. Obrigada pela oportunidade, Elisa. Até a próxima. Até a próxima. Gente, ó, outubro rosa, mesa aí dedicada à conscientização do câncer de mama e muitas mulheres ainda possuem um certo medo aí de fazer o exame, por não saber como funciona. A repórter Débora Braga conversou com o médico oncologista. Confira. No mês de conscientização e atenção à saúde das mulheres, a mamografia é o exame que permite identificar de maneira precoce o câncer de mama. Este é o segundo tipo de câncer que mais atinge as mulheres. A mamografia é um exame que se utiliza de raio-x no aparelho especial e em incidências especiais. E esse raio-x é captado numa tela. E essa tela, atualmente, existe uma evolução que ela é programada e enviada a uma máquina de computador e esse computador analisa ela de forma digital. E como que é feito esse exame? A máquina faz uma espécie de compressão da mama no sentido crânio-caudal e depois no sentido médio-lateral. Para que isso? Para aumentar a eficácia do exame e para diminuir as imperfeições, além de reduzir o volume de raio que é aplicado à mama. E qual que é a diferença dessa mamografia para o ultrassom da mama? Além de diferenças técnicas, né? O ultrassom é um exame que detecta alterações em ondas sonoras, ele não é feito para rastreamento. Ele é feito para retirar dúvidas daquelas mamografias alteradas ou para mulheres muito jovens, detectar anormalidades, cistos, nódulos e por aí vai. E quando que é indicado realizar esses exames? A mamografia, como sendo o único exame que é capaz de reduzir a mortalidade pelo câncer de mama, ela é indicada a partir dos 40 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. O INCA e o Ministério da Saúde indicam a partir dos 50. Mas os cálculos que a Sociedade Brasileira de Mastologia faz acha que pode até haver 27% de aumento de mortalidade se ela não for feita a partir dos 40 anos. Então, o que a gente indica é um exame físico da mama e uma mamografia anual a partir dos 40 anos para aquelas mulheres sem um risco familiar muito intenso. O histórico da família também tem que ser levado em consideração. Então, apesar de 90% dos tumores serem esporádicos, 10% são de síndromes genéticas. Então, aquela mulher que a irmã teve, que a mãe teve ou pessoas que tiveram câncer de mama em idades muito precoces devem abrir o olho e começar a fazer outros tipos de rastreamento. Por exemplo, no Ciong, a gente usa a ressonância magnética a partir dos 25 anos de idade. Tá certo. Isso aí. Cuida da sua saúde, tá? A partir de 40 anos, uma vez por ano tem que fazer a mamografia. E se você tem um histórico familiar, então você tem que fazer num período mais curto. Fica de olho aí na sua saúde. Olha só, no Plantão das Boas Notícias, sempre trazemos histórias inspiradoras, né? De gentilezas, amor, empatia. E através desse quadro chegou até nós o projeto Transformando Dor em Amor, que ajuda mulheres a recuperar a autoestima após o tratamento contra o câncer. Pra falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no estúdio a Mara Vieira, que é especialista em sobrancelha e fundadora desse projeto. Mara, bom dia. Bom dia, bom dia. Bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, querida. Junto com a Mara, tá a Manu, que vai contar pra gente, Manu, como que foi contatado o nosso quadro, Plantão das Boas Notícias, pra gente trazer essa boa notícia aqui hoje. Exatamente. Então, eu postei na rede social um videozinho, um history, falando sobre o projeto, né? Falando sobre que a gente conta histórias inspiradoras de pessoas. e através da rede social, uma conhecida da Mara, a Eudilce, né? Inclusive, deve estar assistindo a gente. Ela mandou, falou sobre o projeto. E eu falei, nossa, que história legal pra gente mostrar e inspirar outras pessoas. É isso aí, essa história está aqui no programa de hoje. Vamos saber, né? Como tudo começou. Você passou por uma perda, né, Mara? Que foi a sua mãe. Conta essa história pra gente. Dia 27 de agosto de 2020, eu perdi a minha mãe por uma metástase do câncer de mama, né? Então, ela teve o primeiro indício da doença em 2018. Em 2020, a gente teve a perca dela. E isso foi... Eu acompanhei todo o tratamento dela. Eu estive com ela em quase todas as sessões de rádio, de químio. E como eu trabalho muito com a beleza desde 2003, eu pude observar o que que mexe, como que mexe na autoestima da mulher todo esse tratamento, né? Eu sou cabeleireira, maquiadora, designer de sobrancelha. Hoje, eu atuo só na área de designer de sobrancelha. Então, eu... Isso me tocou muito esse... Todo esse tratamento, tudo que a minha mãe passou esse tempo, né? E depois que ela faleceu, eu fiquei procurando um meio de poder fazer alguma coisa pra transformar essa dor que ficou em mim, né? Em amor, em alguma coisa boa que levasse o nome dela. Ai, emociona, eu entendo. Eu me emociono junto com você aqui. É, gente. Essa doença é muito difícil. E, realmente, além de todo o tratamento ser pesado, causar várias reações, né? Físicas pra saúde da pessoa, ainda tem essa questão da autoestima, né? Você perde cabelo, você perde até os cílios, você perde a sobrancelha. Perde tudo. E você, né? Com a sua mãe foi assim? Foi assim também. Minha mãe perdeu tudo. Ela tinha já a micro, né? Quando ela passou por todo o tratamento, né? Muitas vezes, as mulheres que perdem, eu que acompanho, sou designer há 18 anos, as vezes não volta, né? A sobrancelha é como era antes, o cabelo também não volta, né? Ficam algumas falhas, ficam alguns problemas. E a micro pode refazer essa autoestima da mulher, né? Eu, como designer hoje, eu posso estar dando o meu trabalho pra estar ajudando a refazer a autoestima. É pouco, né? Pelo tanto que elas passaram. É isso que a gente fala sempre aqui no Plantão das Boas Notícias, são essas pequenas ações, as pequenas gentilezas, né? O pensar no outro, o doar o seu trabalho, isso faz muita diferença. Mara, é muito lindo o que você está fazendo. Até vamos abrir aqui o Instagram do projeto pra vocês de casa seguirem. Lembrando que a Mara, gente, ela não era daqui de Cascavel, ela é de Cianorte, né? Está aqui há 10 meses, então está começando a atuar aqui na cidade e já chega com esse projeto aí pra ajudar mulheres, então, que passaram pelo câncer a recuperar a autoestima. Nesse projeto, Mara, você doa todo mês uma micropigmentação, né? E pra isso, ela só precisa, se tiver durante o tratamento, né, do câncer, ela precisa levar o laudo do médico autorizando, né? Pra que faça o processo da micro. E se ela já passou pelo tratamento, é só entrar em contato comigo, a gente conversa certinho, vê a possibilidade e a agenda. Então, enquanto Deus me der saúde, né, e possibilidade de estar fazendo isso por uma pessoa por mês, quero poder fazer mais, né, mas por enquanto eu estou disponibilizando uma micro por mês pra mulheres, é só entrar em contato comigo. Pelo Instagram tem o meu contato, tem o link do meu WhatsApp, na bio. Põe na tela de novo pra gente, produção, pro pessoal em casa, ó, entrar, seguir, qual que é o arroba ali, Manu? Arroba Maravieira. Maravieira. Underline PMU. Isso, né? Isso. Então, acessa aí, segue a Mara, vamos contribuir com esse projeto, com pessoas que querem fazer o bem. Mara, que você consiga transformar a autoestima aí de muitas mulheres, né? Amém. Parabéns pelo projeto e que seu trabalho também seja muito bem-vindo aqui em Cascavel. Obrigada. Manu, olha que legal, né, gente? Plantão das Boas Notícias, trazendo boas notícias aqui pra gente, boas pautas. Como que funciona pra outras pessoas que querem contribuir com pautas? Manda um direct pra gente lá no Instagram, que a gente vai falar com a pessoa arroba tarobacidade, que a gente vai entrar em contato, vou conversar certinho e passa as informações e a gente traz aqui no programa. E muitas vezes a pessoa que faz aquela pequena gentileza no dia a dia, o que faz ações, gestos aí que contribuem com o próximo, às vezes ela não vai entrar em contato com a gente, mas, né, a vizinha, a amiga, como foi o caso da Mara, né? Que a Edilce entrou em contato. Foi a Edilce, era a minha vizinha, eu morei em Campo Mourão por dois anos e a Edilce foi a minha vizinha, é uma benção na minha vida. Edilce, beijo pra você, obrigada por essa história, é tão bom poder compartilhar, né? Exato. Boas ações precisam ser compartilhadas, né? E o Plantão das Boas Notícias tem propósito. Estamos abertos aqui pra isso. Mara, obrigada pela presença hoje, parabéns pelo teu trabalho, tá? Obrigada. Você se sinta abraçada aqui, por toda a equipe. Manu, bacana. Vai descobrindo boas histórias aí pra gente. Vamos mostrar todas. É isso aí. Vamos lá, agora tem um recadinho da clínica Sorriso pra você, pra você que às vezes já usa a dentadura muito tempo, que tem um sonho, é seu sonho? De repente fazer um implante dentário, ter aquele sorriso lindo, né? Melhorar a sua autoestima também através do seu sorriso. pode contar sempre com o Centro Odontológico Sorriso. Os profissionais têm 20 anos de experiência, know-how aí no atendimento de implantes, então, sem contar todos os outros procedimentos que você pode fazer na clínica Sorriso. Estou com o Dr. Fábio do Centro Odontológico Sorriso, quero falar pra você que tem o sonho de fazer o implante e fica, ó, deixando pra depois. Tudo começa numa avaliação, né, doutor? Isso mesmo, Elisa. Você que quer ter seus dentes fixos novamente, né, venha pro Centro Odontológico Sorriso, né, hoje nós temos uma técnica que você coloca 4 implantes e nós colocamos 12 dentes fixos pra você. Isso num período de 72 horas. Venha para o Centro Odontológico Sorriso, o melhor preço de cascavel e região. Experiência não falta por aqui. Inclusive, independente de você usar dentadura já há muitos anos, também é possível por implante, né, doutor? Isso mesmo, Elisa. Hoje, 90% das pessoas, né, que precisam de implante, existe a possibilidade de se realizar esse procedimento, tá? Muitos casos nós realizamos o procedimento de implante sem enxerto e se no caso precisar realizar o enxerto, nós realizamos também aqui no Centro Odontológico Sorriso. E o Centro Odontológico Sorriso fica bem no centro da cidade, que facilita pra você, às vezes, né, pegar o seu horário de almoço, correr aqui e fazer uma avaliação. Só marcar o seu horário com a equipe do Centro Odontológico Sorriso. Isso aí! A gente vai pro intervalo, mas vai com música, porque hoje a gente tá recebendo o Bruno Novak aqui no programa. Inclusive, gente, eu trabalho com uma equipe aqui, Bruno, que é super jovem. Eu achei que eu conhecia todas as músicas, assim, né, baseada na minha idade. Porém, tem uns jovenzinhos aqui que eu vou falar pra você, hein? Não sei, não dou conta deles não, não é do meu tempo. Eu acho que eles cantavam com os tataravós. Estão pedindo cada música aí, né? Dá uma atualizada aí. F5 nessa turma. O que você vai tocar pra você, Bruno? Vamos fazer um trem meio... Vamos aproveitar, fazer um moldão, né? Já que o pessoal gosta de um trem meio antigo. Quem tá em casa gosta também, certeza. Se bora sim, então, o pessoal sofrer um pouquinho junto comigo. Ela ligou terminando um todo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e parar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Outra induída